Fala galera, como estamos? Mayara Munhoz do Jiu Jitsu em Frames aqui, num cenário um pouco diferente, porque gente, sabe quando você está dirigindo? Dirigindo não, porque eu não mexo no celular dirigindo, mas eu estava parada no farol, semáforo, não sei como vocês falam aí na terra de vocês, e de repente me aparece um vídeo de Dana White falando uma super breaking news que eu não poderia deixar de vir aqui falar para vocês, então estou aproveitando aqui rapidinho para dar essa notícia aí em primeira mão, se você ainda não viu, tenho certeza que você ainda não viu, né? Mas, Dana White anunciou que Mike Mussomessi agora é um atleta exclusivo do UFC Fight Pass Invitational, é o Mike Mussomessi que passou um tempo no One Championship, ele anunciou recentemente a saída dele e assim, eu vou falar uma coisa aqui ó, entre a gente, no último Invitational, no Invitational 8, o Mike estava lá, rondando o Apex e tal, aí sabe quando acende uma chaminha no coração? Claro, não vou falar, eu sabia, eu imaginei, mas eu vi ele lá, mas eu não falei nada porque, enfim, no momento não era tão interessante, apesar de ser, né? Agora falando, externando isso, me pareceu interessante. E agora a Dana White anunciou aí que o Mike Mussomessi vai lutar o UFC Fight Pass Invitational, é o primeiro contrato da organização com um atleta de jiu-jitsu e eu conversei com a Cláudia Gadelha, que é ex-atleta do UFC e trabalha diretamente lá no Invitational e no UFC também, ela trabalha bem próxima com os atletas e tudo mais e ela me falou que em breve terão novos anúncios atletas exclusivos do UFC, tá? A ideia do UFC é cada vez mais tratar os atletas de jiu-jitsu como eles tratam os atletas de MMA, dando todo o suporte, dando treino, enfim, alimentação e suporte financeiro mesmo. Então eu espero que seja o primeiro de muitos e vai ser, né? Porque já falaram que em breve teremos novos atletas aí anunciados e como o Dana White disse, ele quer tomar conta também do mundo do jiu-jitsu e quer fazer o jiu-jitsu crescer. Então é isso, gente. Mike Mussomessi agora é atleta do UFC, já tem a primeira luta dele anunciada que vai ser no dia 5 de dezembro contra o Felipe Machado. E aí, carro, você vai ou não vai? É assim, gente, é tipo ao vivo aqui. Ele vai lutar dia 5 de dezembro contra o Felipe Machado e eu vejo vocês lá, porque eu vou estar lá. E em breve também, o card ainda não foi anunciado, mas em breve aí vai ser anunciado o card deste 5 de dezembro. Então a notícia mais otimista para mim, além de ver que Dana White está mexendo os pauzinhos para cada vez melhorar mais aí o mundo do jiu-jitsu também, é que muito provavelmente com esse contrato exclusivo mais e mais eventos do Invitational aconteçam ao longo do ano. Agora estamos na oitava edição e eu espero que realmente aconteça cada vez mais e mais. Então é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Quero saber o que vocês acham aí de contratos exclusivos, de grandes organizações que não são focadas em jiu-jitsu, começando a chegar no mundo do jiu-jitsu. E é óbvio, não deixa de se inscrever no canal, manda esse vídeo para geral, comenta aí e a gente se vê na próxima. Tchau.